120 mil pessoas vão trabalhar nas eleições do Paraná. A maior parte dessas pessoas, mesários. Com a pandemia, uma das preocupações é com a saúde delas. E é claro, principalmente dos eleitores, que são os responsáveis pela festa da democracia. Pelo celular, a Fernanda fica de olho nos preparativos finais para as eleições de 2020. Ela está entre os 85 mil mesários voluntários que vão atuar no Paraná. O número é quatro vezes maior do que o das eleições de 2018. Eu cresci vendo os meus pais sendo mesários, então eu sempre acompanhei esse trabalho. Então eu pensei que era uma boa oportunidade de começar e fazer parte do processo. O Paraná também registrou recorde no número total de trabalhadores. Além dos mesários, outras 35 mil pessoas vão atuar para garantir que os 8 milhões e 100 mil paranaenses exerçam o direito ao voto. Esse ano, nós adotamos a figura do coordenador de acessibilidade, para ajudar aquelas pessoas idosas, pessoas com dificuldade de locomoção, para chegar até a urna, até a sua sessão eleitoral. E para garantir a segurança de todos, os 120 mil trabalhadores paranaenses já receberam kits como esse. Entre os itens de proteção individual estão três máscaras descartáveis que devem ser substituídas ao longo do dia, uma máscara facial e álcool líquido e em gel. Mas o protocolo do Tribunal Superior Eleitoral também prevê medidas de segurança aos eleitores. O eleitor só vai ser autorizado a entrar no local de votação se ele estiver usando a máscara. E também orientamos que o eleitor leve consigo, se possível, a caneta que ele vai assinar o caderno de votação. Terminou de votar, ele não deve ficar em filas, evitando aglomerações e contato físico. Quando você só vai lá votar, você não tem noção de tudo que está por trás daquilo. Então eu achei bem bacana fazer parte. Espero que essa seja só a primeira de muitos. Muito legal, muito legal. São eles que fazem aí tudo acontecer e deixam organizadinho para todos nós.